A intenção da prefeitura é flexibilizar a abertura do comércio e ao mesmo tempo aumentar o índice de isolamento social. Hoje ele está em torno de 35,98% e a meta é chegar a 50% na próxima semana. Para isso foi criado um escalonamento do comércio. A cidade foi dividida em 10 regiões e a cada dia da semana duas delas vão fechar comércio e serviços completamente. Aos sábados o horário de atendimento vai ser reduzido. Lojas só ficam abertas até a uma da tarde e no domingo tudo volta a fechar. As exceções são os hospitais e empresas do polo empresarial que garantem transporte particular aos funcionários. Se os casos de contaminação subirem, o escalonamento pode sair do estágio verde, onde está agora, para o amarelo ou vermelho. E aí quatro ou seis regiões devem fechar no mesmo dia. Eu entendo que nós não podemos punir os comerciantes, aquelas pessoas que estão produzindo e trabalhando com responsabilidade, em detrimento de poucas pessoas ou de poucos comerciantes que não estão realmente respeitando aquilo que nós colocamos como critério para a reabertura responsável desses estabelecimentos. Nós estamos com a fiscalização nas ruas e claro, mas entendemos também que é importante aumentar um pouco a taxa de isolamento. Com isso nós vamos reduzir as transmissões e claro, queremos frear essa crescente da doença na cidade de Aparecida. Aparecida tem hoje 123 leitos para pacientes com Covid-19. 63 deles são UTIs com respiradores e 60 semi-UTIs. A meta é chegar em breve a 80 leitos de UTI com respiradores. A testagem da população é outra medida de controle da prefeitura para monitorar o avanço da doença. Quando você consegue diagnosticar mais precocemente, você corta a cadeia de transmissão porque você põe a pessoa dentro do isolamento. Quando você deixa para testar casos graves, provavelmente isso se arrastou por 10, 12 dias. Com o novo escalonamento, a prefeitura deve intensificar a fiscalização e para isso vai contar com um reforço de mais 300 fiscais, além dos 600 que já atuam em Aparecida. Outra medida adotada foi comprar 600 oxímetros que vão medir a oxigenação de pacientes diagnosticados com a Covid-19 e que se recuperam em casa. Eles devem receber o aparelho para monitorar qualquer alteração de forma rápida antes que o quadro de saúde se agrava. Nós vamos disponibilizar para os usuários que estão com comorbidades, idosos, aqueles que já têm uma possibilidade de agravar mais. Esse protocolo está terminando de ser construído e vamos entregar para ele ficar em casa monitorando e a central de telemedicina vai ligar e pedir a saturação disso pelo menos uma vez ao dia. Percebendo alguma queda, ele vai ser orientado a procurar uma unidade de urgência nossa. O decreto da prefeitura também prevê multa de 100 reais para quem for flagrado sem máscara nas ruas. O valor dobra em caso de reincidência. É bom que fique muito bem entendido que todo recurso arrecadado será revertido na compra de alimentos para as famílias que nesse momento estão passando dificuldades. A partir desta quinta-feira, os shoppings de Aparecida de Goiânia devem reabrir ao público. A expectativa é muito boa com a reabertura. Acreditamos que ainda vai ter um período um pouco difícil, mas que a gente vai conseguir superar. O decreto da prefeitura que autoriza o funcionamento traz algumas restrições. A praça de alimentação e os cinemas, por exemplo, continuam fechados. Os restaurantes podem continuar trabalhando por delivery ou retirada no balcão. A gente fez todo um treinamento com a nossa equipe de limpeza e segurança para fiscalizar e garantir a execução com excelência desse protocolo. Com os logistas também a gente passou todas as orientações para que a gente, junto com o município, consiga ajudar a combater a disseminação do vírus. A gente fez todo um treinamento com a nossa equipe de limpeza e segurança.